Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí do outro lado? Então tá beleza Gente, hoje eu trouxe uma resenha de um produto que eu já tô utilizando há mais ou menos um mês Eu comprei em farmácia na drogaria Venâncio Pacheco e uma dessas duas se eu não me engano Mas eu acho que foi na Venâncio Você pode encontrar ela na Droga High Essa bisnaguinha aqui gente, que é o Revitalift da L'Oreal Pra que que serve? Serve pra você usar aí na área dos olhos, pra você prevenir aquelas tão indesejadas ruguinhas Que são os pés de galinhas e também essa marcaçãozinha que fica na área dos olhos E também em torno dos olhos, gente, você pode usar também na pálpebra Então eu descobri aí nas minhas andanças por farmácia, porque eu, gente, amo ir em farmácia Eu vou pelo menos uma vez na semana na farmácia pra poder ver as novidades, os lançamentos Sobre cuidados com a pele, porque na farmácia você sempre encontra aqueles produtos com preços mais acessíveis Pra cuidar da pele Nessa bisnaguinha aqui contém 15ml de produto O piquinho dosador dela é desta forma, é bem fininho, gente E olha, eu vou mostrar pra vocês aqui o produto Ó Ele é bem levinho, é bem fluido Olha como ele se desfaz rapidamente na minha mão Ele se dissolve e se desfaz, é ótimo E ele tem uma textura de um serum, vamos dizer assim Desliza muito fácil Com o uso contínuo desse produto, eu já consigo enxergar uma hidratação imediata na área dos olhos Que essa parte aqui tende a ficar muito ressecada também com o passar dos anos E também quem já tem a pele ressecada aqui nessa região, fica marcadinho, mais craquelado Eu tenho já 37 anos de idade, pra quem não sabe, quem me acompanha aqui, não sei se vocês sabem da minha idade Então eu já utilizo desses produtinhos pra minimizar aí essas possíveis rugas e prevenir Não adianta, gente, a nossa pele com o passar dos anos tende a perder elasticidade Tende a perder a produção do ácido hialurônico, a produção de colágeno Então o produtinho que eu tô usando agora no momento é esse E eu já consigo, gente, perceber que deu uma minimizada nessa região dos olhos Eu ainda tenho linhazinhas aparentes aqui, ó Mas eu tinha muito mais, muito mais mesmo, gente Inclusive aqui, ó, na pálpebra Nessa região aqui, que a minha pálpebra é mais caidinha E tem linhas de expressão também, não adianta Eu tenho utilizado, gente, todos os dias nessa região durante um mês Tanto na parte inferior como na parte superior dos olhos E eu tô gostando muito do resultado Vocês conseguem ver que, ó, aqui eu tinha linhas mais fortes Agora eu consigo ver umazinha ou outra bem menos visível do que antes Revitalift hialurônico Enriquecido com ácido hialurônico puro Para hidratar a pele intensamente por 24 horas E preencher as linhas de expressão Eu já joguei, já descartei a caixinha Então eu tô procurando aqui a parte de trás, no próprio internet Falando sobre o produto Diz que os resultados são visíveis imediatamente Pele mais tonificada, mais de 21% Em duas semanas, rugas reduzidas Pés de galinhas, menos 11% Abaixo dos olhos, menos 23% Esse produto promete um cuidado intenso para a linha dos olhos A função desse produtinho aqui, gente, é, além de hidratar, é preencher essas linhas Então o ácido hialurônico, ele com o passar do tempo, ele vai decaindo, né? Esse tipo de ácido, ele é presente no nosso organismo, gente O nosso corpo já produz, a gente já tem Só que quando a gente vai ficando mais velho A nossa pele tende aí, dá aquela caixinha Que faz parte aí da nossa vida, não tem jeito E aí fica o quê? Fica aparente as linhas de expressão A pele fica mais recicada nessa região dos olhos Eu tô utilizando esse produto e vim compartilhar com vocês Essa dica extra aí de produto pra pele É que diz, gente, atrás do produtinho Que é pra você aplicar no contorno dos olhos de manhã e à noite E aí eu vou aplicar aqui um pouquinho no meu dedo E essa forma que eu utilizo Eu vou aproximar mais a câmera Vou aplicando, gente, dessa forma aqui E vou dando batidinhas, eu olho pra cima Eu ouvi dizer que o ideal é você usar esse dedinho aqui Porque você vai dando batidinha e ele vem com menos pressão Ele não coloca tanta força E aqui nessa parte de baixo eu vou passando exatamente dessa forma E depois com que sobra, gente, ó Eu aplico em cima da minha pálpebra E ele é bem fluido Bem levezinho Assim, eu já sinto uma hidratação bem tensa nessa região dos olhos É visível a melhora na pele A questão de preencher Eu só percebi durante uns 20 dias de uso Eu percebi que as minhas linhas foram ficando mais suaves De imediato você não sente De imediato você sente uma hidratação bem boa na pele Eu utilizo de manhã, antes de aplicar a minha maquiagem Eu deixo secar bem aqui no meu olho Mas eu vou aplicar a make só de um lado Pra vocês verem esse produto atuando com uma base E esse lado sem base Porque a gente faz toda a diferença Você hidratar a pele na maquiagem E hidratar a região dos olhos melhor ainda Porque não fica aquele efeito craquelado Vou pegar uma base Eu vou usar essa daqui de Eudora Que é a Skin Perfecting Que é de longa duração Eu vou aplicar só nessa região aqui abaixo dos meus olhos Vou até aplicar com o dedo também, gente Vou aplicar aqui em torno do olho também Do outro lado da esponjinha Só pra dar uma suavizada Ó Vou piscar Claro que quando eu faço assim Eu enrugo Automaticamente a pele vai dar aquela Marcada Mas olha Eu volto E olha isso Por estar com essa hidratação aqui na região dos olhos Não deixa ficar marcado Vou passar a base agora do outro lado A mesma base, gente Vou mostrar aqui pra vocês Não sei se vocês conseguem perceber Uma leve diferença que eu consigo enxergar Desse lado Onde está aplicado O Reftalift Eu sinto que tem um leve viço A pele aqui embaixo da região dos olhos Está bem mais luminosa Está vendo? Desse lado eu sinto Que não tem esse mesmo viço Está vendo, gente? Vou dar uma puxadinha aqui pra vocês verem Ó E olha como acumulou A base aqui nessa região Ficou meio dobradinho Que desse lado não fica Está vendo? Esse efeito imediato que eles falam de hidratação Realmente acontece Mas ó Está vendo aqui essa linha? A hidratação é fundamental E a longo prazo é melhor ainda Então esse produto aqui Você vai sentir o efeito O efeito de minimizar Essas possíveis rugas De uma hidratação intensa Utilizando ele, gente Com uma frequência aí Pra vida, né? Pra sempre Porque tem vários outros mercados Eu paguei em torno de R$56,90 Na farmácia Você pode encontrar uma variação Em torno de R$56,00 A R$60,00 Eu achei o preço bom 15ml É só uma gotinha, gente Que eu utilizo Tanto na parte de baixo Quanto na região aqui de cima Tanto de dia Quanto de noite Meus amores Esse vídeo eu vou terminar Desta forma aqui Como vocês estão vendo Só com essa região dos olhos Com base Porque eu vim aqui mais Pra compartilhar com vocês Desse produtinho aqui da L'Oreal Está fazendo parte aí Dos meus cuidados diários da pele Principalmente nessa região dos olhos Porque já estou com uma certa idade Então eu preciso cuidar Senão, gente Fica tudo craquelado Pra quem é amante de maquiagem Gente, que gosta de usar aí Aquele reboco E pra não ficar com aquelas linhas Muito evidentes Tem que tratar essa região Não só pra quem gosta de maquiagem Mas tratar a pele É fundamental E você ter aquele aspecto mais jovem Com uma pele mais viva Por isso que o nome dele é Revitalift Pra você dar aquela revivada Aquela levantadinha aqui Tirando aquelas indesejadas Marquinhas de expressão Então essa foi a minha resenha de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente Se você gostou Não deixe de dar aquele like pra mim Se inscreva no canal Porque eu estou sempre aqui Dando diquinha pra vocês Então é isso, meus amores Muito obrigada por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau